O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo, Tu não és o Cristo. Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo, Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou, Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu, em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, irmãs, caríssimos internautas, rádio ouvintes. Então a festa de Cristo Rei. Diferente o reinado de Cristo. Cristo é o rei que o seu trono é a cruz. Cristo é o rei que sai do seu, não seria bem o estado de conforto, né? Vai ao encontro do leproso. Cristo é o rei que vai ao encontro do cego à beira do caminho. É o rei, enfim, que vai ao encontro da humanidade. Então, o reinado, meu reinado é diferente. Se fosse igual de vocês, eu tinha guardas. Então, se nós celebramos hoje a festa de Cristo Rei, porque então uma leitura, assim, parece que ela não condiz muito com o que estamos celebrando. Ano A, ano B, ano C. Então, estamos encerrando esta semana o ano C, o Evangelho de Lucas, né? Segunda, terça, último sábado. Depois, domingo que vem já é o primeiro domingo do Advento, o ciclo litúrgico Ano A, Mateus, Mateus, Marcos, nos três anos, né? Para então fazer, ter a oportunidade de ver todos os três evangelistas e o João que ele permeia durante todos os três anos litúrgicos. Bom, o que que reserva, então, para Jesus? A cruz, né? Esse é o trono do rei. O tempo, né? Nós queremos saber o tempo. Quanto tempo é o purgatório? Quanto tempo, depois de quanto tempo a gente ressuscita? Pare com essa preocupação. Nós não teremos essa resposta. Em primeiro lugar, o nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso calendário não é o calendário de Deus. E o nosso relógio não é igual ao relógio de Deus. Então, nada aqui na Terra se assemelhará ou servirá para dar algum entendimento do reino. Meu reinado diferente. Bom, ali estavam três condenados. Um porque era justo e combatia a mentira, combatia as falcatruas da época, por isso ele foi condenado no meio, na cruz, a cruz de Jesus no meio. Os outros porque tinham cometido aquilo que mereciam. A morte de cruz é terrível, é a pior condenação que existia. Quer dizer, o pior crime, então, a cruz. Se Jesus foi incluído também, junto à bondade do céu que veio se fazer, a bondade na Terra, junto da maldade humana, o transformaram em malfeitor. Um, porém, portanto, já que tinha feito um caminho de conversão, de arrependimento, provavelmente voltaria a refazer o estrago que fez na sua vida, esse, então, se arrepende. O outro, portanto, insulta Jesus. Não é o Cristo? Desce daí, então, venha salvar. Salve a ti mesmo, mas também dá um pouquinho para mim, né? Salve a mim também, o interesseiro. O outro, então, repreende, né? Nós pagamos aquilo que merecemos, e ele não. Então, quando... Por que a leitura de hoje para falar desse reinado? Porque, exatamente, né? O que nós não vamos encontrar em lugar nenhum Jesus dizendo assim, eu sou o rei. Eu sou melhor do que todos. Me respeitem, porque eu sou o rei. Né? Nunca Jesus vai dizer isso. Então, os três anos litúrgicos, o ano B e C. O outro ano, lá, Herodes pergunta. Tu é o rei dos judeus? É, você está dizendo. Então, simplesmente por causa da palavra do rei. Aqui, né? Se tu és rei, então, salva-te. Então, se és o rei dos judeus, depois a afirmação, esse é o rei dos judeus, o letreiro. Então, é onde nós vamos encontrar essa referência. Agora, precisamos disso? Não. A nossa própria fé deve reconhecer. Ele é rei. Ele reina. Ele deve reinar sobre todas as coisas, sobre todo o nosso entendimento, sobre toda a nossa vida. Então, esse rei que nós não valorizamos, que nós não seguimos, que nós não obedecemos. Não sou cristão, sou católico, sou... Enchemos de títulos, né? Meus pais, meus avós, de nada adiantam os rótulos, se nós não aplicamos em nossa vida, o dia a dia. Eu quero ser membro desse reinado de Jesus. Primeiro ponto, eu tenho que renunciar. Jesus fala, haverá, encontrará as cruzes. Cruzes de todo tipo. A nossa vida é cheia de cruz. Quando a gente fala assim, agora que eu estava vencendo essa fase difícil, aparece outra. Aí aparece outro. São as cruzes que nos levam a uma purificação. Para um dia, então, quanto tempo no purgatório? Também não sabemos. Mas lá é a antessala daqueles que passaram por aqui e trilharam os caminhos do rei. Do rei Jesus Cristo. Outros caminhos não levaram e não levarão também ao reino. Então, esse é o reinado de Jesus. Aquele que não voltou atrás dizendo, não, é mais ou menos isso. Vocês querem ir, também vão. Então, a verdade é essa. Não pode ser maquiada. Nós fazemos reis. Reis do futebol. O rei não sei do que. E compramos aquilo, outro. E a camisa tem que ser a assinatura do rei. E contribuímos com uma série de coisas. Quando chega o reinado de Jesus, não. Esse não é tão importante. Endeusamos pessoas, patrocinamos sistemas errados. Olha aí o Brasil. Metade apoiando o bem, metade o mal. É a luta contra o bem e o mal. Claro que o bem sempre vai vencer. Porque o bem vence com critérios de vida. De hombridade, de fidelidade, de qualidade. O mal vence, como sempre lembro, vence a custa de paulada. Arrebenta. Vence pela maldade. Mas nós estamos aí assistindo. Muita gente acomodada. Outros aplaudindo. Então esse rei que desce do seu trono. Que trono era o trono do rei? As raposas têm toca. Os pássaros têm ninho. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí vão endeusar. Vão patrocinar. Deuses que tem aqui que se diz o pai do povo e dos pobres. E que tem a coragem de mandar abrir uma garrafa de vinho. Que custa o preço de um carro nosso popular usado aqui. Mais de 30 mil reais. Para um almocinho. 72 mil reais ali para parar com a corja e fazer uma refeição. Quanto tempo nós levamos para ganhar isso para alimentar a nossa família. Então esse rei parece que tem mais valor. Esse parece que tem proteção. Esse tem privilégio. Os que se fazem rei. Rei que é dono da constituição. Rei que é dono da lei. Rei que multa e desmulta. Que prende e desprende. Que bloqueia e desbloqueia. Conta de empresário. De pessoas de bem. De pessoas que falam a verdade. Que são calados. Esse é o rei. Esse se faz rei. Trepa no púlpito. Porque não é colocado lá. E depois reina o reino da maldade. Do ódio. Do rancor. Da violência. Esse rei não serve para nós. Aquele que se digna usar o título de cristão. Seja ele católico ou não. Tem que honrar esse rei Jesus Cristo. Não esse reinado sujo. Pôde do mundo aí. Corrompido. Interesseiro. Que não se contenta com nada. Que não se contenta. Nunca está abastado. Sempre querendo. Querendo. Explorando. E derramando. Todo tipo de veneno. De ódio. Contra os membros do seu reinado. Jesus é diferente. Coloca a mão sobre as crianças. Diz assim. Se você não for como eles. Você não pode entrar no reino do céu. A criança não tem rancor. A criança não se vinga. Quando que nós vamos encontrar uma criança. Que passou ali. Nem muito tempo. Ali nas férias de escola. Foi embora para a escola. E agora ele vai voltar a vingar. De alguém lá. Nunca nós vamos encontrar esse sentimento. Na criança. Ela fez. Resolveu. Resolveu. Fez birra. Brigou. Coisa parecida. E. Claro. Perdoa. Corrige o seu erro. Agora o ser humano. Não passa anos. Décadas. E está ali alimentando. No coração. A oportunidade para vingar. Para castigar. Para desforrar. Quem pertence a esse reinado. Eu não posso dizer outra coisa. Senão o reinado. O reinado de Satanás. Se Jesus fala que existe a luta entre o bem e o mal. E nós. E aquele que sabe que o bem é Jesus Cristo. Aquele que defende a vida de cada um. A liberdade. A dignidade de cada um. Todos têm o seu valor. Não existe ninguém melhor do que o outro. Olha a diversidade das pessoas. É natural que alguém estranhe algumas coisas. Então. Você tem ali alguns cachorros. A gente fica com dó e adota. Um leva lá. Vai ser um quebra pau direto. Até que se acostume. O diferente sempre. Dá. Causa. Um certo. Um certo. Uma certa retração. Então. É natural que às vezes as pessoas tenham. Assim. Não deveria. Somos inteligentes. Somos seres racionais. Mas. Causa. Aquela primeira. Aparência. Isso não deve. Crescer a ponto de discriminação. Então. Discriminar a pessoa. Por raça. Cultura. Por cor. Então. É natural. Essa primeira reação. O confronto. Mas é claro que a gente vai partir para entender. Todas as pessoas são iguais. O que difere de um do outro. Não é. Isso não deve ser para nós. O diferente. O concorrente. O que atrapalha. Mas sim aquele que soma. Não é. A orelha. Não é diferente. Não é igual. A impressão digital. Não é igual. O íris. Do olho. Não é igual. E se olharmos até para os animais também. Mas o cachorro é igualzinho. O meu. Não. Mas esse eu sei que é meu. Porque alguma. Alguma. Característica diferente. Tem. O gêmeo. O gêmeos. O univitelino. Que é. Que é gerado da própria. De uma única célula. São idênticos. Mas a mãe sabe qual que é. E não se confunde de jeito nenhum. Então nós temos uma. Uma qualidade. De Deus. Em nós. Que nem um japonês conta lá. Quando ele foi. O maior plantador de melão. Ele. Tudo é uma. Uma agricultura muito. Muito mecanizada. Muito interessante. Vivem-se numa. Numa comunidade. Os pessoal que trabalham ali. E ele faz enquanto. Chega aqui. Achavam que era bicho do mato. Olha que coisa estranha. Nesse. Esses olhos fechados. Quando a gente encontra também. Descendente de índio. Então. Ou qualquer. No caso. Descendente. Afro. A cultura afro. Cada um tem a sua cultura. Tem o seu jeito de cantar. Tem o seu jeito de cozinhar. Tem o seu jeito de viver. Onde nós devemos aprender. Com essas culturas. Aquilo que é bom. E trazer para nós. Não simplesmente. Jogarmos do lado. O preconceito. É terrível. Muitas vezes o preconceito. Brota. Dentro da própria casa. Dentro da própria família. Então. Para Deus. Ele não olha. Essa aparência que nós olhamos. Preconceituoso. É uma doença. É uma neurose. As pessoas que tem. Que tem preconceito. Não tem. Não tem do que ter. Ter preconceito. Porque o outro tem. Alguma característica diferente. Gosta de se vestir de um jeito diferente. Então. Nós temos que acolher todos. Lembrar que. É vaso de barro. Que quebra. Que morre. Que secar. Mas dentro contém o tesouro. Que é a alma. Que é o espírito. É esse que Deus olha em nós. É esse que. Então. Agora. Quem que criou. Todas essas divisões. De onde surgem. Então. Essas raízes. É briga de etnias. Briga de costumes. Briga de grupos. Briga de. Então. O ser humano. A humanidade. Está virando um barril de pólvora. Onde todo mundo atira. Para todo mundo. Sem saber por que. Nem para onde vai. Vamos pensar. Por que então. Essa diferença. Eu estava dizendo. O ser humano. O corpo humano. Um físico humano. É impressionante. Imaginar que. Que existe uma. Uma. Um segmento. Da humanidade. Que vive no gelo. Literalmente no gelo. Os esquimós. Quer dizer. O corpo se adapta. E eles vivem perfeitamente lá. Como que pode. Dorme dentro. Aqueles regluam. Aquelas casas feitas de gelo. Até o povo daqui. Que tem muito dinheiro. Quer copiar. E fazer. Essas lanchonetes. Esses locais. Tudo congelado. Onde a pessoa. Vai lá. Fora da realidade. Tá bom. Lá é assim. Lá eles vivem assim. Outros vivem na região mais quente da terra. Chamada. As zonas tórridas. Quer dizer. É um organismo adaptado. Que vive. Naquele clima. Outros vivem em região muito chuvosa. Tem a pele um pouco diferente. A transpiração. Outros vivem no deserto. Na seca. Como a gente fica impressionado. Como é que a pessoa consegue viver numa seca dessa. Onde a pessoa. Ela tem 13 litros de água por dia. Dois baldes que carrega. Lá 7 litros em cada uma. Levando para casa. E convive com aquilo ali. Só numa descarga. Nós jogamos 13 litros de água fora. Quantos 13 litros nós jogamos. E essas pessoas. Elas sobrevivem. Esse organismo adaptado. Aquela região. Vive. Qual é o sonho da senhora? O sonho era entrar embaixo de um chuveiro. E deixar aquela água cair. Lavar a cabeça com shampoo. Quer dizer. O ser humano se adapta. Vive. E vive. Dá conta. Vive daquilo ali. Então. Nós achamos que eu sou certo. Todo mundo tem que viver do jeito que eu sou. Todo mundo tem que ser igualzinho a mim. Tem que pensar igual eu penso. Tem que usar a roupa. Que eu gosto que use. Esquecemos então que. A individualidade de Deus. Age na pluralidade dos seres. Somos todos irmãos. Somos todos iguais. Não existe diferença. Existe alegria. A festa do italiano. Lá. As comidas. A festa do japonês. A festa de todos os povos. Quando nós aprendemos a olharmos. A vida. O ser humano. O nosso próximo. Nesse plano divino. A humanidade. Pode se dizer. Então estamos. Caminhando. Numa. Assese. Num crescimento espiritual. Então. O rei verdadeiro. Quando ele tiver o seu lugar. O seu trono. Não mais na cruz. Porque lembra o ódio. Lembra. Lembra rancores. Mas olhando por outro. Por outro ângulo. O amor. Com que deu a sua vida. Por cada um de nós. Não escolheu. Não escolheu a cor de ninguém. Não escolheu a raça. Né. O evangelho vai dizer assim. Havia gente de todos os cantos. Tiro. Sidonia. Lá do Egito. Todos estavam. Ali. Por todos eles. O rei. Deu a sua vida. Né. Por todos eles. O rei. Abriu as portas da eternidade. As portas da redenção. Então. Celebrar. A festa de Cristo. O rei. Feliz para as nossas crianças. Né. Que hoje de manhã. Fizeram. Pela primeira vez. Recebendo Jesus. Na Eucaristia. Que bom. Se essas crianças. Se essas famílias. Se esses pais. Levarem adiante. Aquilo que nós fizemos. É. Aqui. Durante um pequeno período. De dois anos. Três anos. Né. Que bom. Então. O problema que faz a primeira Eucaristia. Não volta mais. Os pais que eram. Acompanhavam os filhos. Não vem mais. Né. Então. Uma leva da igreja. Já se vai. Aí vem a crisma. Também. A outra despedida. Um dia vai precisar de alguma coisa. Quanto tempo vai que você não. Ah. A última vez foi na primeira comunhão. Ou foi lá na crisma. Quer dizer. Então. Não tem persistência. Isso porque nós não tomamos consciência desse reinado. Que o rei é Jesus. O rei são as outras coisas. Ah. Eu estou trabalhando muito. O seu rei. É o emprego. O seu ídolo. O seu Deus. É o dinheiro. É o salário. Né. Eu estou fazendo isso. Eu estou construindo uma casa. Eu comprei agora um sítio. Estou limpando. Quer dizer. Sempre nós substituímos. O verdadeiro rei. O verdadeiro Deus. Pelas coisas do mundo. E queremos depois. Cobrar de Deus. As coisas que nós não temos. Então caríssimos. Fechar esse tempo litúrgico. Nessa última semana. Aqui. Vamos lembrar então. Que nós tivemos 34 domingos do tempo comum. Que nós tivemos o tempo do advento. O advenir. Preparação para o Natal. Quatro domingos. Que nós tivemos depois do Natal. O tempo de Natal. Mais uma série de domingos. Tivemos a quaresma. Sete semanas da quaresma. Tivemos depois a Páscoa. Depois o tempo pascal. Quarenta dias após a Páscoa. Quantos domingos lá. Então é pobre demais. Aquele que vai dizer assim. É. Só escutei política. Né. Eu sou. Eu sou um pastor de ovelhas. Eu recebi de Deus uma missão. Para mostrar o caminho certo. Jamais eu vou mostrar o caminho errado. Jamais eu vou ensinar uma mentira. Né. É. O pastor que olhou para as ovelhas. Só porque elas eram bonitas. E tinham valor. É. Monetário. Financeiro. Então cuidou. Daquelas ovelhas com interesse. Sempre colocando a mão na cabeça. E falando. Não. É sim. Ó. Que ótimo. Esse não é pastoreio. Né. Isso daí é conveniência. Isso daí é interesse. É qualquer outra coisa que se possa dizer. Então. Não abrir mão do conforto. Do privilégio. Do status. Para. Que depois então. Ah. Depois não vão gostar do padre. Porque o padre fala. Não é para gostar de padre. Não é para gostar da igreja. Para gostar. É. Não é para gostar do padre. É para gostar da igreja. É para gostar de Jesus Cristo. Por isso que o rei morre na cruz. Não é pelo. Não é pelo ódio. Ah. Ele estava cansado da vida. Não. Ele deixou ser até. Crucificado. Para não negar. Deus Pai. Para não negar nenhum de nós. Para não. Fechar a porta da eternidade. Mas pelo contrário. Abrir. Fechar a porta do inferno. E abrir. A porta do paraíso. Então é esse rei que nós devemos seguir. É esse rei que deve estar. A nossa frente. Na nossa caminhada. Custe o que custar. Então fechando nessa. Essa semana. Ainda tem a segunda. A terça. A quarta. A quinta. A sexta. O último sábado. Desse ano litúrgico. Que fecha então com. Essas leituras. Pouco escabrosas. Né. Mas chamando. Atenção. Para. Essa realidade. Que nós estamos vivendo. Desembestados. Né. Quer dizer. O que que é isso. Né. O cavalo que perde o freio. O carro sem freio. O carro sem freio. Seguindo uma multidão. Todo mundo está indo para cá. Todo mundo. Não é a salvação. Todo mundo. Não é o bem. Todo mundo. Não pertence ao reinado de Jesus. Infelizmente. Embora ele continue com os braços abertos. Para acolher a todos. Mas muitos escapam. Desse abraço. Dessa chamada. Dessa acolhida. Então não sejamos nós. Os próximos. Assim. Agir. Né. Afastando-se. Por causa da palavra. Por causa daquela atitude. Por causa de alguém. Por causa disso. Mas os primeiros a aderir ao reinado de Cristo. Os primeiros a testemunhar. Os primeiros a fazer acontecer então. A verdadeira família de Deus aqui na terra. A verdadeira igreja. Né. A verdadeira. Nação. Cidade. O nosso estado. Vamos ficar aqui com o nosso Brasil. Grande. Maravilhoso. Então vamos lutar pela nossa gente. Pelas nossas coisas. Os outros a gente também colabora depois. Levando. Mas primeiro vamos limpar a nossa casa. Primeiro vamos arrumar a nossa casa. Vamos agasarar. Vamos acomodar a nossa gente. Nossos filhos. Nossas crianças. Eu fico preocupado no dia de hoje. Agora a gente não vê mais essas crianças. O que serão delas? É o passarinho que sai do ninho e voa. Ele pode ser pego por um predador ali na frente. Pode ser caçado pela maldade de uma arapuca. De um salpão. Ele pode então ter uma vida. Ter um outro ninho. Gerar outros filhos. Então é o voo. Essa preocupação. Devemos acreditar e confiar. Que o pai e a mãe vão dar sequência. Que o padrinho e a madrinha assumiram juntos. Esse compromisso de ser igreja. De viver. De trilhar esse caminho. Verdadeiramente Jesus ser o nosso rei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo.